Bom dia, como é tudo? Muito joia! Quer explicar sobre essa natureza? Arte! Realmente, a arte de reciclar é tão importante para qualquer ser humano, inclusive aqui da escola JPS. Então, esses trabalhos maravilhosos, feitos com as crianças e justamente com os professores. Como você vê que é tão bom essa arte de trabalhar com essa reciclagem, com o desenvolvimento do cognitivo das crianças, e também nos leva a desenvolver cada vez mais o nosso potencial. Você sabe que reciclar nunca é demais. Olha só o complementamento que nós tivemos com o trabalho da reciclagem. Fizemos esses trabalhos que estão aqui, e inclusive, eu deixo essa palavra tão importante para essas maravilhosas professoras que estão aí do lado e também participaram desse evento. Com vocês, muito obrigada! E a arte sempre é arte, a vida é uma arte. Obrigada! E o lixo nunca pode acabar. É, e o lixo sempre é reciclar, com o rosto que é a economia da cidade. Jornal Informativa Net, voltamos daqui a pouquinho. Bom, gente, agora estou com o professor Stefani do Nocturno, aqui no EJA, do Pedro Municipal do Pedro Santa. Bom dia, como vai aí, professor Stefani? Tudo bom, bom dia! Professor de Artes, e aí sobre essa natureza maravilhosa do projeto aí, que foi esse ano de 2019. Nós tivemos um ano de boas produções, a peça delimitadas por causa de alguns acontecimentos dentro do calendário da rede, mas a gente conseguiu fazer com que nosso projeto fosse refletido nas obras que os alunos produziram durante o ano. Como vocês podem ver, temos vasos criados com caixa de leite, produtos reciclados, porque essa é a proposta do curso de artes, né? Fazer com que a gente reaproveite os produtos que são descartados, né? Utilizados como lixo, descartados como lixo, e aí a gente transforma esses elementos em produtos artísticos, produtos que deslumem as pessoas, porque essa é a proposta da arte, né? Tocar as pessoas com a sensibilidade visual, e fazer com que todo esse material seja transformado, né? Para que seja passada a mensagem do fazer artístico. É o bem, né? É elaborado o ano todo sobre esse projeto, sobre o meu ambiente, para fazer aqui na Escola Municipal João Peito do Santo, e uma data simbólica e especial, como hoje, né? Exatamente! Hoje é o dia maior, né? O dia da Mostra Pedagógica, E a proposta dentro do projeto era empreendedorismo, e a gente fez esse empreendedorismo, respeitando essa questão da reciclagem, da não atenção ao meio ambiente, que é o foco, né? Do nosso trabalho em artes. Muito obrigado, professor Stefani. Jornal Informativa Natim. Com benção, vai falar um pouco sobre a natureza desse ano, postada na Escola Municipal João Pedro dos Santos. Bom dia, como vai, seu benção? Bom dia, bom dia a todos que estamos assistindo neste momento. Nós estamos felizes por ver um trabalho tão bonito, um trabalho feito com amor, com dedicação, e as crianças, de uma maneira forte, estão participando. E eu creio que essa é a base, que tem que começar da base, para podermos ter uma natureza melhor, muito mais tratada. Muito bonita, né? Sobre o óleo que aconteceu nas praias, né? Mas o mundo ajudou, bordou, e acabou aqui na Bahia e em Salvador, né? Pelo menos momentaneamente, sim. Porque volta e meia, chega mais uma mancha de petróleo, e nós não sabemos qual a origem, mas uma coisa nós sabemos, é que isso está prejudicando, e muito, a nossa natureza. nós temos que cuidar da natureza, como nós cuidamos da nossa família, da nossa cozinha. E sobre essa arte aí, da cozinha, está linda, maravilhosa? Ah, muito bonita, a arte está maravilhosa, há uma inspiração, há um tratamento assim, muito bonito, e você vê que, quando há amor, quando há zelo, quando há dedicação, quando há boa vontade, as coisas fluem normalmente. Muito obrigado, voltamos daqui a pouquinho no Jornal, Informativa Net. Noturno aqui do João Pedro, do Eja. E aí, mano, como é essa arte maravilhosa de comer, se alimentar bem aí? É muito boa, não? Cocada de abacaxi com leite moça, cocada de abacaxi, e leite moça com coco. Diga o segredo aí, como foi aí o toque f***? O toque é muito segredo, o segredo é não, é muito, é a alma do negócio. Só uma pontinha, só? É muito segredo. E aí, interagindo aqui com todo, arte, natureza, cidadania, comunidade de corda de parede, as famílias municipais de um período de santo, que foi isso aí, esse ano 2019. É, eu tô achando muito bom, né? Tô estudando de noite, e é o que eu falo, qualquer coisa, eu converso, eu falo, eu brigo, eu não sei. Vai passar? Vou passar. Tá que sério? Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar do reino, eu vou passar. Cadê Ana Maria, não veio não, Pé? Não veio não, tá aí o cara fazendo comida. Ela vem te com o PSB, te com o Pé em tudo, Ana Maria? Hoje ela não foi de vida. Muito obrigado, voltamos aqui um pouquinho no Jornal Informativo, né, Tia? João Pedro, muito tarde. E aí, dizer sobre esse ano, sobre a natureza importante. A natureza é muito boa, eu gosto muito da natureza, eu só achei injusto que mataram a Matatã, antes de voltar um pouco com esse prefeito novo. Esse prefeito novo é um lixo, e eu quero falar também que a Matatã, é a maior coisa da vida, a Matatã, antes de dar o nosso alimento. A Matatã é muito boa, para o dia, não me pergunto. E você, qual foi o seu projeto lá dentro, toda da feira aqui esse ano, com os alunos, que série você é? Quarto ano B, e o projeto foi Jogos Matemáticos, adição, o meu projeto foi adição, e o meu projeto foi a edição, e o meu projeto foi a edição. E com qual professor foi? Com a edição. O professor apoiou com você, junto do ano todo, qual foi o professor desse projeto? Cristiane Rodrigues, ela é uma professora muito dedicada, muito boa, quando ela fala uma coisa, ela vai lá e corre atrás do mesmo, porque ela não possa, na paz, ela tem um monte de burro, para a gente, ele só não tem. Foi mais ruim. Você gostou? Muito obrigado, voltamos daqui a pouquinho no Jornal Informativo, não é, tia? E essa foi a chão sobre a feira, bom dia, qual é o seu nome? Meu nome é Paula, bom dia, eu gostei da feira, gostei do trabalho, desempenhado pela escola, a escola de um pedido está de parabéns, a feira abre também oportunidades, para a gente, né, para comercializar nossos programas, e sem falar que, o trabalho de nossos filhos, a gente também pode admirar pela sala de aula, né, as coisas que eles fazem, então eu só quero agradecer, primeiramente, a escola, por ter a beca oportunidade, para a gente, e também, aplaudir a atitude da escola, com essa feira maravilhosa, que organizou a gente, para a gente. Gostou de todas as votações, sobre a feira, pela natureza, com os alunos, com os professores, que estavam no torno, né? Está tudo de parabéns, professores, tudo de conta. Muito obrigado, Jornal Informativo, né? Bom dia, tudo bem. O que é sobre a arte desse ano, e a voluntária da natureza? Eu achei maravilhoso, esse projeto. Estou aqui para poder cooperar, né, também, porque os pais, principalmente a mãe, que o povo está em casa, e ela vai reaprender, outras habilidades, para poder, está auxiliando, e ajudando, no dia a dia, e no custo também financeiro, na renda, né? Aí eu trouxe, principalmente, esse modelo de bolsa, que é o porta-moeda, que pode ser também, o porta-documentos. Trouxe também, esse menorzinho aqui, ela pode colocar somente, moeda. Pode usar a filha, pode usar a mãe e a filha, aí eu peguei, que eu trouxe, que de repente, pode usar a mãe e a filha, entendeu? E aí, eu tenho também um projeto, que pode estar fazendo a oficina, para que elas possam aprender, essas habilidades, e estar confeccionando, para que venha render o lucro, e ajudar no custo financeiro em casa. Os alunos, participam, sendo que você, que esse projeto aqui, ou vai ser abordado, aquela escola municipal, Jornal do Rio de Janeiro? É um projeto para o futuro, né? Se a igreja não concordar, é um projeto para o futuro. Mas, eu acho gratificante, que elas possam estar aprendendo, essas habilidades. E o que? Achei maravilhoso, eu gostei de ter que ver. Gente, agora eu estou aqui, no pátio da escola municipal, João Pedro Sando, com Luiz, de artes. E aí, sobre esse ano, qual foi a arte aí, de 2019? Bom, a arte aqui, é um reflexo, já de um trabalho, de arte e educação, que eu tenho há mais de 40 anos, que eu trabalho como arte educador. Essa exposição, chamada, Janelas Opostas, certo? que retrata as várias situações, poluição sonora, poluição dos rios, da natureza, e também algumas questões sociais, desigualdade social. Aí, eu trouxe alguns quadros, alguns elementos aqui, para que as crianças também, na mostra pedagógica, percebam, né? E eu trabalho aqui também, na escola João Pedro dos Santos, desde julho desse ano. Eu faço um trabalho de arte integrado, com as crianças do primeiro ao quinto ano, e eles trabalham com música, comigo, com dança, com teatro, com artes clássicos. E sempre reforço, um tema da aula, que é, a escola é um lugar, para a gente ser feliz. Por que a escola é um lugar, para a gente ser feliz? Porque é aqui, que você vai ser o cidadão do mundo, para o mundo, né? Você vai fazer a sua formação. E que, como diz o Butu, que é uma filosofia holística, africana, eu sou, porque nós somos, eu existo, porque nós existimos. uma relação com o outro, de cordialidade, certo? Eu fiz vários trabalhos com eles também, daqui a pouco a gente vai pegar uma imagem de alguns trabalhos, feitos com bonecos, com papelão, reciclado, certo? E, e as crianças aqui, 10, né? A comunidade é 10, os meus colegas é 10, a direção é 10, todo mundo é 10. É também, eu tenho que respeitar que o professor, como a professora, o professor é o pai e a mãe, né? da gente. É, ele não ser pai e mãe, mas é uma continuidade da família, né? Porque papel complementar de professor é aluno, papel complementar de pai é mãe, ou de pai e mãe é filhos, né? Então, de policial é bandido. Claro que aqui, a gente não tem nenhum bandido, a gente não está formando cidadãos do bem, certo? Muito obrigado, voltamos daqui a pouco na segunda matéria. Você vai explicar um pouquinho na segunda matéria aqui do Jornal Informativo Anete, sobre natureza, arte e educação. Bom, nós estamos agora com um tema, que foi trabalhado em sala de aula, que é negra cor, certo? E consciência negra. Consciência negra é todo mundo. É, todos os dias. E o que acontece? Nós trabalhamos a questão da consciência negra relacionado às cores, né? Que ser negro é uma cor bonita também, né? E tem trabalho de crianças, que foi feito por eles, certo? Que é o boneco articulado, tá? E a composição plástica com cores, que eu trabalhei em forma e técnica de pintura. Então, vocês podem perceber como nossas crianças, o primeiro ao quinto ano, eles são criativos, e além disso, eles conseguirem desenvolver técnicas de composição. Não é? Bom, somos conhecidos aí, esse terceiro ano, essa abordagem. Um reciclado, um papelão. Um papelão. Papelão e também trabalhar técnica de pintura. Não agredir o ambiente, sempre arte é vida e bom para a economia e para a cidade também, né? E agora nós vamos aqui, pode vir, vamos ver, vamos ver alguns trabalhos. que é o trabalho de com material reciclado, né? Um carro, um brinquedo, um brinquedo que a mamãe geralmente joga fora, então a criança, ela pode também criar coisas sem gasto, quase custo zero, né? Cujos, agora mesmo que eu tenho um aluno, ele trouxe para mim, essa bicicleta, essa bicicleta, perfeita. Eu falei de bicicleta. É, eu falei de bicicleta e dois CDs. Aqui, perfeito, perfeito. Você acendeu também todos os prédios. Então as crianças, eles estão, tem um potencial muito bom. Uma caixa de leite também. Uma caixa de leite, não é? Então, é o boneco, vai ter mais bonecos, não é? Os bonecos, eles estão em casa, e vai dar a composição. Mostra a identidade, não é? Você vê que todos são negros, cabelos negros também, e sem, sem medo de ser feliz, não é? Qualquer cor ou qualquer raça. Qualquer cor ou qualquer raça. Muito obrigado. Jornal Informativo Net, na Escola Municipal, João Pedro de Santos. Pronto. Obrigada. Aí você deveria ter vindo, mas você está... Estou agora com a professora Sônia, aqui na natureza da Escola Municipal, João Pedro de Santos. O projeto que a gente está desenvolvendo, professora? O projeto que a gente está desenvolvendo foi sobre o lixo. Cadê o lixo que estava aqui? Então, cada série tentou dar uma resposta para essa pergunta. E o primeiro ano ficou com aquela resposta ali. Cadê o lixo que estava aqui? Está na mesa para procurar. Focou no lixo orgânico. E é o quê? Quantas vezes a gente pega as castas, as furtas, e a gente joga fora, sem saber que esse lixo, se transforma, pode vir para a mesa e ser usado como uma cura para as nossas crianças. Por exemplo, o chá da casca do alho, que serve para diminuir os sintomas da gripe, dor de garganta, mata velho. O chá da casca da laranja, o chá da casca do abacaxi, reduz o celulite, inchaço. A casca da maçã é ódio para combater as células cancerígenas, para redução de líquido no corpo. A borra do café também a gente joga fora, mas serve como um pilho natural. Você pode usar no rosto para tirar as endurezas, limpar e clarear a sua pele. Usar também a casca da banana. A gente pode utilizar no calcanhar para tirar aquela rachadura. Ele hidrata a pele. Pode ser usado também como hidratar a pele do rosto, a casca da banana. Então, esse lixo foi o que foi focado no primeiro ano. Eu procurei trabalhar com as crianças dessa forma, para que eles aprendam e se levasse para as suas famílias. O quão rico é são ricos as cascas. Em vez de jogar fora, usa com outro vestido. E guarda, né? Para o meu cliente e também levar para o vestido dele é conforme com o futuro, né? Com certeza. Porque o importante de um projeto é esse, é trazer o conhecimento para que esse conhecimento transforme as atitudes aqui na escola e também em sala, em casa, na comunidade. e também ensiná-los aqui na escola deles, é um ambiente que eles têm que cuidar. Então, muito lixo que é jogado fora não é lixo. É algo que pode ser reciclado, reutilizado, né? Então, a gente reutilizou também um papelão ou para fazer as exposições. Então, tudo é reutilizado. Nada de jogar fora. Então, muita coisa que parece lixo não é lixo. Então, atenção que nossos crianças levem para a comunidade delas isso, que ensinem seus pais, suas famílias como tratar o lixo, qual o melhor destino e que possa ter essas alternativas. Quantas vezes os nossos pais não podem gastar dinheiro com remédio para uma febre? E tem que ligar a casa, né? Você tem uma medicina natural em casa. Através de Deus. Os mais velhos já diziam, né? A sabedoria dos mais velhos de usar o alho comer algum litim diário. Então, a casca do alho fazer o chá e a gente diz. Aí, pelo lugar, de um remédio na farmácia com coisa natural que faz bem para a gente e para o ser humano e para a cidade. Muito obrigado! Jornal Informativa NET na Escola Municipal João Pedro Liria Santo. Professora Verônica, a falação um pouquinho das colegas aqui na Escola Municipal João Pedro Liria Santo. Bom dia, não vai também? Bom dia, tudo bem? Qual é o que está se descendo no tema de café? Os meus são os alunos da EJA, dessa educação de alunos. Minha primeira chica tinha uma matemática da conferência aluna. Eu sou um homem bonito. E eu, quando eu estava na escola, eu me lembro que eu me lembro a história da força da mulher que eles e foi um que eu serem realizados e da África para o Brasil na verdade, eu me lembro de concessões, que se descansificavam bastante ajustados, elas arrancavam pedaços da sua força e elaboravam diretas para acalmar esse sucesso de novo, o trabalho que significa enquanto pessoas. Nessa educação estava sendo feita antes de dizer que eles são pretos para representar a curva da pele. Elas não têm olho nem boca porque para manter um tipo de certo foco e características da África, mas que a África tem diversas características que eu não nem uma única característica de tão diversas em tantos países. então, para representar os diversos pobres da África elas não têm um tipo de movimento e elas são basicamente feitas de ter seguido com um anjo trans e vários especificamente que a bebeja na áfrica ela essa boneca ao longo da história ela ficou com pena em síndrome de deficiência mas a força dessa violência de sobreviver a tradição porque ela foi passada geração em geração e o poder em especial o poder feminino é a 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 gente tem uma grande 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 grande, mas ainda temos que trabalhar esse tema, não só no Brasil, mas o ano inteiro, por conta da existência, né? E o nosso salvador é totalmente. Pra gente combater o racismo na religião, a gente precisa fazer sempre esse poder, o poder, colocar os dados no meio, e resgatar a história. Muito obrigado. Mandamos daqui a pouquinho no Jornal Informativa Net.